Vicky Paródia Metálica Máquina de contornos, máquina clipper, máquina de cortes. E porquê que se chama metálica? Porque tem o corpo todo em metal. Aqui esta base tem alumínio e depois estampinha cromada, acompanha com uma lâmina tapered e uma das particularidades é que traz a alavanca de catraca de cinco posições. Vamos para o outro lugar, silenciosa. Carregador, o cabo para o carregador, uma escobinha de limpeza, um óleo e quatro dentes. O que é que me surpreendeu nesta máquina? Trimmer de contornos. É que ela é muito pequenina, parece um porta-chave. Metálica, carcaça e tampa em metal. Lâmina de 40 milímetros, 4 centímetros. Muito web para aquilo e um vinho. Só força. Três pentes, carregador, cabo de carregador, óleo e escobinha de limpeza e óleo. Top. Vamos escolher o foro de saber encomendas. Depois, se for preciso, o ámina de oposição também temos. Damos garantia e assistência a esta marca e este equipamento. Damos garantia e assistência a esta marca e este equipamento. Damos garantia e assistência a esta marca e este equipamento. Damos garantia e assistência a esta marca e este equipamento. Damos garantia e assistência a esta marca e este equipamento. Damos garantia e assistência a esta marca e este equipamento. Damos garantia e assistência a esta marca e este equipamento. Damos garantia e assistência a esta marca e este equipamento. Damos garantia e assistência a esta marca e este equipamento. Damos garantia e assistência a esta marca e este equipamento. Tchau, tchau.